Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e hoje vou falar pra vocês aqui de um dos novos clássicos aí, né, dos board games modernos, o Dixit só que eu não vou falar, simplesmente explicar como é que é o jogo, acho que a maioria do pessoal já sabe como jogar mas vou falar aqui, vou dar 5 tipos de dica pra você usar durante as partidas de Dixit será que vai prestar? Então vamos ver depois da vinheta Este episódio tem o apoio da Távola Games, seja você também um cavaleiro da Távola Fala pessoal, então é o seguinte, eu tenho jogado muito Dixit nessa quarentena especificamente num aplicativo online meio caseiro aí que um amigo meu fez mas também cheguei a jogar esses dias aí fisicamente com as minhas irmãs, com as minhas filhas e aí com isso a gente vai percebendo alguns estilos de dicas e aí queria passar pra vocês aí 5 estilos de dica que às vezes a gente dá aquela travada, então com isso daí na cabeça pode te ajudar ali a desbloquear durante a partida tá? O primeiro tipo de dica, né, tipo número 1 seria relacionado a algum elemento que você vê ali na imagem em relação a função, o efeito, o que ele causa então vou usar alguns exemplos aqui, então imagina essa carta aqui como você pode ver, tem dois caras lutando ali por exemplo, tem um que tem um escudo que é um relógio, né, e parece que eles estão lutando as espadas são os ponteiros então, por exemplo, você fala assim ah, o que é o efeito do relógio? é marcar tempo pô, o cara tá lutando contra o cara com relógio ele tá lutando contra o tempo né, então, sei lá, de repente uma dica poderia ser atrasado porque quem luta contra o tempo tá atrasado né, ou então, sei lá, você pode pegar e falar assim ah, uma prova com muitas questões né, sei lá, por quê? porque aí é uma luta contra o tempo né, então você pega um elemento, né no caso, eu peguei aqui essa questão do relógio né, e penso ali um efeito uma coisa que ele tem e tento pegar uma dica que é relacionada a esse efeito certo? tipo de dica número dois esse daí é um dos mais usados na partida que é você pegar uma referência a livro filme, série, jogo de videogame qualquer coisa que seja da cultura pop e aí até é, faça aí uma observação aí de você tentar pegar coisas que todo mundo na mesa conhece né, então imagina, por exemplo que eu pego essa carta aqui né, e lembro, por exemplo lá do filme Show de Truman imaginando que todo mundo na mesa ali vai conhecer né, aí, por exemplo não é uma pista boa falar Show de Truman porque vai remeter direto, né mas aí eu posso pegar alguma coisa relacionada ao filme por exemplo reality show né, então é interessante nunca você dar uma pista direto do nome mas alguma coisa relacionada por exemplo, esse daqui ó a menina saindo ali de um buraquinho ali meio de esgoto me lembra, por exemplo Super Mario então poderia falar é talvez encanador ia ficar muito óbvio mas talvez cogumelo por exemplo que é uma coisa que tem a ver com Super Mario você pode ver que não tem nenhum cogumelo aqui né, é uma pista indireta então essas pistas indiretas são sempre interessantes outra coisa que você pode fazer é referência à música e aí uma coisa legal é o seguinte você olha pra carta você lembra de uma música e aí você em vez de você dar uma 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 pista referente àquela parte da música você dá uma pista referente à mesma música só que de uma outra parte dela então imagina por exemplo essa essa carta aqui que tem uma aranhinha ali simpática e aí eu lembro da música da Dona Aranha a Dona Aranha subiu pela parede veio a chuva forte e a derrubou então por exemplo né é é eu poderia dar uma dica chuva forte ou derrubada pela chuva sei lá alguma coisa assim que é a referência à Dona Aranha mas você vê que não tem nada na minha pista que diretamente vai ter na carta tá outra coisa é você imaginar o tempo voltando ou avançando isso aí seria agora aqui eu vou falar a pista número 4 você imaginar o que que vai acontecer depois do que tá na carta ou o que que vai acontecer o que aconteceu antes do que tá na carta certo então por exemplo eu tenho essa carta aqui que tem um ratinho numa bota eu posso imaginar como que ele foi parar nessa bota de repente ele foi atraído pelo cheiro do chulé né o cheiro de queijo então por exemplo eu posso dar uma pista atraída pelo cheiro porque foi uma coisa que talvez tenha acontecido antes né um exemplo aqui ó eu olho essa carta aqui ó eu vejo ali uma tartaruga com casco de caracol e o caracol com casco de tartaruga eu posso imaginar pô de repente eles vão querer trocar então eles vão fazer um negócio então por exemplo uma pista pode ser negócio fechado o que que é é uma coisa que na minha cabeça vai acontecer na sequência do que está na carta certo gente minhas pistas não são boas não é só o estilo por fim o quinto tipo de dica seria em relação a um sentimento algum conceito abstrato que você vê na carta esse tipo de dica é muito boa que normalmente ela encaixa com várias cartas né então é interessante que muita gente vai ter carta relacionada para mandar né então por exemplo você tem aqui um menininho na redoma você pode colocar por exemplo super proteção né pensando em uma criança super protegida ou solidão né essa daqui ó com o lobo mal aqui o olho olhando para ele ali no prato de alguém é normalmente é o lobo mal que come alguém né então eu posso sei lá um conceito que tem aqui a inversão é karma por exemplo né então eu posso estar pensando aí certo galera então essas aí foram as 5 dicas para você usar nas suas partidas de Dixit e eu quero saber aí de vocês o que vocês acharam vocês tem algum estilo diferente que vocês costumam usar né e não perca que vai ter um próximo vídeo com as dicas para você não usar dicas ruins certo e aí você deve falar nossa com essas dicas aí você deve arrasar nas partidas de Dixit deve ganhar tudo não eu não ganho não tá é mais o que eu observo que as pessoas que ganham fazem certo então é isso daí um abração e até o próximo vídeo tchau